Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira dia 29 de outubro, mas antes vou comentar sobre as oportunidades que nós tivemos nessa quinta-feira se você não é inscrito neste canal não esquece de se inscrever, meu nome é Théo Borges, esse é um canal sobre treino esportivo aqui na descrição tem um curso gratuito para você, não deixa de assistir para você aprender um pouco mais principalmente se você escuta o meu conteúdo e não entende algumas coisas no meu curso completo você vai conseguir entender isso e é totalmente de graça, tá bom? Bom, eu fiz três jogos no dia de hoje, o primeiro deles foi o Napoli com o Bolonho, eu tinha separado ele para o mercado de gols mas eu não trabalhei o mercado de gols nesse jogo, eu perdi o primeiro gol do Napoli que foi aos 18 minutos eu não tinha chegado para esse jogo ainda, cheguei bem no finalzinho do primeiro tempo e fui trabalhar somente no segundo tempo, o Napoli voltou com uma intensidade muito boa até comentei isso lá no meu Telegram e trabalhei aqui com uma moeda de over que ainda é uma metodologia que eu estou testando na goleada do Napoli e peguei esse último gol aqui do Lorenzo Insigne ao 62 o Insigne que vinha de dois penais perdidos, acabou fazendo dois no dia de hoje o Fribetei a posição, faltou um gol aqui do Napoli, o Napoli teve bastante oportunidade mas não marcou, Napoli chega à liderança, estavam com um jogo a menos em relação ao Milan Milan e Napoli desgarradaço da terceira colocada a Inter sete pontos de diferença, muita coisa e olha, vou dizer, tá difícil pegar esses dois, hein? consistência brutal, olha isso 22 gols feitos do Napoli, 23 do Milan 9 vitórias para cada um, 1 empate para cada um e nenhuma derrota 5 vitórias em casa para os dois sinistro, duas equipes que passam muita confiança outro jogo que eu trabalhei foi o Braga com o Passo de Ferreira não tinha separado nada nesse jogo aqui no planejamento mas o primeiro tempo estava muito corrido, estava muito bom o que me desanimou de trabalhar o mercado de gols no segundo tempo foi essa expulsão aqui aos 46 para o Braga porém, eu continuei assistindo o jogo e o Braga mesmo com um jogador a menos vindo para cima desde os 50 minutos para frente dando muito trabalho para o time do Passo de Ferreira que eu acredito que não estava com o time completo e teve muitos passos para marcar acabei entrando aqui no overlimit, não tive sucesso teve uma oportunidade muito boa para o Braga que eu me lembro que foi bem na finalzinha do jogo mas o Passo de Ferreira que tinha um jogador a mais não conseguiu aproveitar e o melhor jogo do dia para mim foi Levante e Atlético de Madrid eu tinha separado para trabalhar no Leia pela equipe em campo e deu sinal aqui na verdade, esse primeiro gol do Atlético aqui que foi aos 12 minutos para o Griezmann foi até um lance engraçado porque o Griezmann cruzou a bola e no rebote ele foi cabecear a bola se a gente clicar aqui nos momentos dos gols dá para ver que o momento do gol do Atlético veio realmente no momento de superioridade então você poderia, dependendo do seu método estar tanto contra o Levante quanto a favor do Atlético de Madrid nesse caso acabei pegando a favor do Atlético de Madrid mas estar contra o Levante naquele momento não era nada, nada de errado dependendo do seu método de Leia pela equipe em campo dependendo do valor das odds que você trabalha depois do gol, o Levante não deu um sinal muito grande de que iria marcar o que aconteceu foi que o Levante teve uma sequência muito grande de escanteio então eu fechei minha posição nessa sequência de bola aérea e inverti um pouco a minha mão acabei pegando esse empate sendo recompensado aí com essa especulação esse empate do Levante depois disso, com o empate do Levante com uma odd de 30 eu tinha essa frebete do lado do Levante podendo pegar essa virada que pagaria muito bem só que, se vocês olharem aqui, todo o segundo tempo foi o Atlético praticamente jogando sozinho sem tanta intensidade mas jogando sozinho quando essa intensidade começou a aumentar mais ou menos aqui eu fechei minha posição foi praticamente um lucro porque eu tinha o mod do Levante que eu peguei a 30 voltando para 9 alguma coisa eu vi que o Levante não queria jogo fechei a posição e deixei de perder esse lucro que eu tinha feito no Levante porque logo em seguida o Atlético de Madrid fez o 2x1 com o lucro no jogo eu fui buscar obviamente mais uma alavancagem o Levante começou a se jogar o Atlético de Madrid bem tranquilo com o resultado e estava lá com um pouco de uma parcela do lucro em lei ao Atlético de Madrid e acabei sendo recompensado por um gol espírita do Levante também acontece que foi um gol de mão o Lodi entrou acabou colocando a mão na bola acho que foi o Renan Lodi e acabou dando para mim esse resultado o normal aqui era eu ter ficado só com esse gol do Atlético de Madrid que é o que deu sinal o gol do Levante foi especulação minha acabei tendo um bom resultado o fechamento do Levante foi uma boa leitura que eu tive mas estava bem perceptível também nada demais e esse gol do Levante de empate lá no final também foi uma especulação faz parte eu trabalho com isso eu trabalho com essas especulações quando eu estou em lucro e acabou tendo um penal no final e a gente tinha comentado desse jogo ontem eu tinha comentado por que eu não trago o Atlético de Madrid para trabalhar em back ele deu o sinal mas por que? porque nas situações anteriores o Atlético de Madrid já tinha perdido ponto cadê? neste torneio já tinha perdido ponto para o Alavés que até então não tinha vencido para o Retaf que também não tinha vencido até então então eu acabei ficando ressabiado mas no live como eu sempre gosto de dizer a gente cria cenário aqui o cenário era muito mais provável de um lay a pior equipe em campo do Levante porque o Levante vem muito mal ainda não venceu na competição se eu não estou enganado exatamente mas o que confirmou a minha entrada foi ao vivo é por isso que eu falo para vocês isso aqui o BDM é uma criação de cenários tá bom? também cheguei a espiar alguma coisa no campeonato chileno tivemos um Aldax italiano cola cola com um caso com mais de 40 pessoas envolvidas em covid cola cola que é um time que voa nessa competição o pessoal do leitura me chamou atenção mas acabei não conseguindo fazer nada nesse jogo o Aldax que estava sem problemas de covid acabou vencendo o jogo tá rolando aqui um Red Bull Bragantino Esporte tinha separado para gols aqui mas não fiz nada tinha separado no máximo para 3 gols mas não fiz nada o Esporte está fazendo uma pressão boa nesse final de jogo aqui e temos um Sampaio Correia e Guarani que também era para o match odds mas eu não consegui assistir que está 1x0 para o Guarani resultado surpreendente viu o Sampaio Correia geralmente é muito bom dentro de casa bom vamos falar então sobre o dia de amanhã vou tentar fazer um vídeo rápido porque realmente são poucos jogos vou começar pela Bundesliga 2 que é a minha principal competição deixa eu mudar aqui o BDM para o dia 19 29 sexta-feira deixa eu apagar aqui os jogos eu tinha ter separado o jogo do Atleta Madrid para a gente discutir foi um estudo de caso legal para essa coisa da expectativa e realidade bom começamos um dia com o Darmstadt e Nuremberg dois times muito promissores dois times que cara me encantam muito de trabalhar principalmente o Darmstadt que é um time muito ofensivo o Darmstadt hoje só não tem o melhor ataque do que o São Pauli o São Pauli é um time que vem voando na competição principalmente em casa o Darmstadt também joga muito bem dentro de casa só uma derrota até agora de 5 jogos 4 vitórias e 3 gols sofridos o Nuremberg é um visitante mediano mas o Nuremberg de todos os times da Bundesliga 2 é o mais encorpado é o que mais parece com a equipe que está se preparando para a Bundesliga 1 por isso que eu acho que se o Nuremberg ajustar se ele subir talvez ele não caia é só uma percepção que eu estou tendo porque o Nuremberg é um time que tem uma defesa espetacular melhor defesa da competição 7 gols sofridos só e é um time que quando faz o primeiro gol ele sabe se compactar ele sabe segurar a posição pelo menos na Bundesliga na Bundesliga 2 na DFB Pocal contra o Hamburgo não foi tão fácil assim eles acabaram tomando gol e tomando muita pressão mas acabaram empatando no final foram eliminados nos penais se eu não estou enganado jogo difícil a tendência é ir para o lado do Darmstadt é puxar esse jogo para o mercado de gols mas é complicado porque o Nuremberg não toma tanto gol aqui se a gente puxar o Darmstadt em casa são 14 gols feitos em 5 jogos ou seja uma média quase de 3 gols por jogo já o time do Nuremberg só tomou 6 gols nos últimos 5 jogos fora de casa olha aí Nuremberg tomou 1 gol em casa se eu puxar aqui para ver se é verdade Nuremberg 1 gol em casa isso só que fora de casa tomou os 6 ou seja praticamente um gol para o jogo dá para a gente buscar sim o mercado de gols mas de preferência deixa eu dar um cenário aqui Darmstadt contra Nuremberg de preferência se o Darmstadt sair na frente porque raramente times conseguem sair na frente do Nuremberg que eu tenho de lembrança pouquíssimos mesmo a gente tem um histórico aqui dos dois times sendo mais de 2 mil gols isso é bom o Darmstadt vem de 3 jogos sem derrota mas raramente o time do Nuremberg sai atrás do placar dá uma olhada aqui nos últimos jogos 4x0 para cima do Heidenheim 1x0 no Dresden 0x0 com o Hanover 2x2 com o Hamburgo 1x0 contra o Hansa Rostock 2x2 contra o Regensburg e 2x1 para cima do Calzu é muito difícil sair na frente do Darmstadt mas do Nuremberg mas se o Darmstadt conseguir sair na frente é bem provável que o Nuremberg se exponha e nesse cenário a gente pode ter um jogo muito bom para gols se o Nuremberg sair na frente como ele tem uma defesa muito compacta aí vai ser uma pressão do Darmstadt e provavelmente o Nuremberg explorando contra mas é um time que se preocupa muito mais em vencer o jogo do que dar espetáculo a última partida que eles golearam que foi 4x0 contra o Heidenheim mas foi dentro de casa então acho que esse jogo para gols puxaria mais se a gente fizesse com o Darmstadt na frente Heidenheim e Schalke o Heidenheim tem uma pedra duríssima no caminho o Schalke é o segundo time na minha opinião mais encorpado principalmente em relação a elenco o Schalke montou um elenco espetacular falando de Bundesliga 2 um time que obviamente teve muito tempo para pensar sobre isso porque é um time que caiu na 15ª rodada da Bundesliga 1 do ano passado com 15 rodadas com 10 rodadas já dava para ver que o Schalke ia cair o que o Schalke fez começou a preparar começou a já mandar a proposta para jogadores importantes o Schalke trouxe o jogador mais importante talvez na história da Bundesliga 2 que é o Simon Terod é um cara que fede a gol maior tilheira da história da competição montou também o meio campo muito coerente e vai indo é o terceiro colocado um time que perde muito pouco vamos dar uma olhada aqui o Schalke neste torneio olha aí duas derrotas apenas para o Klaus Wu dentro de casa com um homem a menos obviamente e uma goleada que ele tomou para o Regensburg no início da competição vem de quatro vitórias seguidas nem sempre o Schalke dá espetáculo é um time muito compacto não costuma dar tanto espetáculo mas é um time que cumpre com as suas obrigações digamos assim não é sempre que permite para a gente um jogo para gols não é sempre o time do Heidenheim eu vim elogiando bastante antes desses últimos resultados além dessa derrota para o Schalke para o Schalke teve uma derrota antes do Heidenheim para quem que foi para o São Paulo exatamente foi um jogo maluco estava 1 a 0 para o Heidenheim o São Paulo virou o jogo com coisa de 3 4 minutos de jogo além dessa derrota para o São Paulo ainda teve essa goleada para o Nuremberg então essa última fase de 3 jogos do Heidenheim não vem bem o Heidenheim vinha de 3 vitórias seguidas agora vem de 3 derrotas seguidas na minha opinião o time do Schalke é mais time o Heidenheim vai levar mais perigo nas bolas aéreas eu estou um pouco inclinado a ficar de fora do mercado de gols nesse jogo pelo menos até sair algum jogo nessa partida algum gol nessa partida acho que o 0 a 0 talvez inclina esse jogo um pouco mais para a Ander mas saiu um gol aqui provavelmente a gente vai ter um jogo mais espaçado confio mais no Schalke se eu tivesse que apontar um favorito mas as bolas aéreas como eu falei do Heidenheim são muito boas o Bragantino acabou de fazer o terceiro gol provavelmente no contra-ataque em relação a últimos jogos não tem conversa o Schalke vem numa numa fase muito melhor o Schalke é o melhor visitante um dos melhores visitantes da competição só tomou 4 gols e o time do Heidenheim é um bom mandante vai jogo difícil jogo difícil eu colocaria aqui Heidenheim e Schalke vamos colocar algumas características aqui bom bolas aéreas dos duas equipes principalmente do Heidenheim o Schalke também o Schalke também tem boas bolas aéreas o que eu me lembro é isso eu posso estar fazendo confusão mas o que eu me lembro é isso tem mais alguma característica do Schalke que eu esqueci mas o que eu me lembro é isso bom Bundesliga 1 Rolfeinheim reta Berlim eu estou estranhando bastante a saúde do Rolfeinheim geralmente o Rolfeinheim em casa o mercado acredita demais os últimos jogos do Rolfeinheim dentro de casa foram vamos puxar rápido aqui 5x0 contra o Colônia vem de uma goleada incrível contra o seu freguês Colônia 3x1 para cima do Wolfsburg aquele time que eu criticava tanto do Wolfsburg onde é que está o Wolfsburg nono olha aí o que mais que a gente teve aqui uma derrota para o Mainz e um empate com o Union Berlin não é assim um desempenho tão bom dentro de casa já o Hertha fora de casa neste torneio uma vitória sobre o Frankfurt o Frankfurt vem de uma fase horrorosa uma goleada sofrida para o Leipzig 6x0 uma vitória contra o Bochum o time do Bochum é um time que ainda luta para se manter e duas derrotas para a Colônia e Bayern de Munique não é um desempenho bom do Hertha também me parece um jogo muito mais parelho se a gente olhar a classificação também aqui do que esse mercado indica pode ser que a soja do Hoffenheim seja muito baixa o que me faz confiar um pouco no Hoffenheim é o seguinte o Hertha tem a pior defesa da competição com 21 gols sofridos não é a pior falei errado o Furt consegue ser pior com 24 e o Hoffenheim tem um dos melhores ataques do meio da tabela não vou dizer que é o melhor ataque da competição porque não é mas é um dos melhores ataques do meio da tabela ou seja o Hoffenheim é um time se você assistiu o último jogo da DFB Pokal o Hoffenheim e o Kill foi um jogo espelhado duas defesas horrorosas e dois ataques muito bons só que o ataque do Hoffenheim era um pouco melhor e o jogo foi se eu não me engano 5x1 para o Hoffenheim então assim é preciso tirar o chapéu para esses jogadores de ataque do Hoffenheim que são muito bons jogadores o Kramarit o Bebu que é de e o Dabu também que voltou a jogar que estava lesionado que é da seleção se eu não me engano israelense time do Hoffenheim ofensivamente assim ó muito muito na frente do que o Hertha que tem ali obviamente o Piontec acho que voltou a ser titular teve a saída do Matheus Cunha é muito bom de bola aérea o time do Hoffenheim do Hertha mas se botar frente a frente o ataque o Hoffenheim na minha opinião é melhor eu virei para esse jogo para trabalhar gols tá Hoffenheim e Hertha mas eu tomaria um pouco de cuidado deixa eu colocar aqui ó com o Hoffenheim se você está vindo aqui para trabalhar em back o Hoffenheim eu tomaria um pouquinho de cuidado tá só por conta dessa cotação acho que está um pouco baixa não é querendo zicar o Hoffenheim de maneira nenhuma beleza temos um PSG contra o Lille o Lille vem em uma fase trocou de treinador acho que o treinador do Lille foi para o Nice o Nice que é o terceiro colocado o PSG é o melhor mandante da competição ainda não perdeu dentro de casa precisa dar um espetáculo em casa mas a gente tem que lembrar que se eu não me engano na semana que vem já tem Liga dos Campeões o PSG vai visitar o Leipzig já que ele venceu o Leipzig em casa por 3x2 era para ser 4 minutos o Mbappé mandou aquela bola na lua e provavelmente deva poupar alguém do trio não sei se Messi, Neymar ou Mbappé vão jogar ou não o fato é que mesmo se um deles fique poupado o time do PSG é muito mais time o que é o problema aqui? defesa o time do PSG é um time que defende muito mal está sempre tomando gol vamos pegar as últimas partidas aqui de maneira geral para um time que tem para o elenco que tem tomar 10 gols em 11 jogos é muita coisa na minha opinião mas dentro de casa é um time que voa principalmente ofensivo o Lille fora de casa bem mediano só marcou 7 vezes em 6 jogos não sei se o Traer e o PSG para a Beck não tem essa confiança não tem essa confiança que eu acho que eu vou deixar de fora Operário e Havaí o time do Havaí brigando aqui pela classificação para a promoção digamos assim fora de casa é um excelente mandante 6 vitórias em 15 jogos aliás na série B os times não costumam vencer tanto fora de casa o CRB é o melhor visitante com metade dos jogos só vencidos o Havaí venceu quase que um terço só dos jogos que disputou fora de casa e em caso o Operário não é um bom time o Operário na verdade está brigando para só se manter não vai cair está naquela fase de inércia se fosse aqui na série A estava praticamente classificado para a Sul-Americana mas na série B não tem isso jogo difícil jogo difícil se eu conseguir observar esse jogo provavelmente eu vou trabalhar aqui no Match Odds aquele famoso Leia Pior equipe em campo e o Vasco da Gama e o Vasco ainda tem chances de subir não é remota é uma chance boa principalmente por conta da tabela do Vasco o Vasco tem uma tabela até interessante nos últimos sete confrontos o time do CSA é um visitante cascudo venceu quase que mais de um terço dos seus jogos fora de casa e o Vasco é um bom mandante como é que está em relação a gols o Vasco vem de três jogos frente a frente contra o CSA sem perder sofreu gol nos últimos quatro jogos e é o primeiro a marcar nos últimos aliás sete dos últimos oito jogos ele é o primeiro a marcar e parece um jogo para gols dentro de casa o Vasco com 22 gols feitos mas faz pouco gol o Vasco 15 jogos 22 gols que jogo difícil odd abaixo de dois na série B o Vasco vai ter apoio da torcida não sei pela necessidade eu viria para o mercado de gols aqui mas é aquela coisa no máximo três gols estourando trabalhar gols no Brasileirão é muito difícil bom para fechar a gente tem um pouco das ligas aleatórias não só aleatórias do submundo ou não tão faladas aqui a gente tem a Liga Russa o Zenit pega o Dinamo o Dinamo que está na Liga dos Campeões num grupo muito muito difícil coitado do Dinamo o Zenit é líder da competição tem 30 gols feitos nos últimos 12 jogos caramba eu não costumo trabalhar o campeonato russo mas o Dinamo é uma das equipes que eu acompanho dentro de casa cinco jogos vencidos em seis disputados 17 gols feitos cara se não fosse uma disputa com o segundo colocado que é o melhor visitante provavelmente eu viria para esse jogo para buscar um back Zenit mas se tratando de um jogo tão parelho assim eu acho que eu vou buscar o mercado de gols aqui Zenit e Dinamo como não é uma equipe que eu trabalho sempre se eu olhar o jogo e não ver oportunidade se eu achar que está muito truncado por ser um obviamente um clássico eu fico de fora Turquia Trombos aos Pô líder da competição vai pegar o Lanterna para quem gosta desse tipo de cenário que é uma beleza como é que está a odd do Trombos aos Pó 1 e 33 eu acompanho muito pouco o Trombos aos Pó acho que eu vou deixar de fora terceira liga da Alemanha que eu também gosto muito de trabalhar temos o líder Magdeburg pegando o Vitória Colônia o líder Magdeburg é o melhor visitante da competição só tem duas derrotas 17 gols feitos e o Vitória Colônia é um time mediano dentro de casa acho que cabe uma vitória do Magdeburg com essa odd alta que puta cara Vitória contra Magdeburg para quem lembra do Magdeburg na primeira divisão da Alemanha eu venho para esse jogo para tentar buscar um Leia Pior Equipe em campo no Vitória se me der leitura é por ali que eu vou estar acho que essa odd do Magdeburg está alta vou até vou até deixar marcado aqui se Magdeburg essa odd está alta para um líder da competição essa odd está alta acho que é isso acho que é isso falei sobre tudo de preferência provavelmente predominantemente amanhã eu vou trabalhar o mercado de gols principalmente por se tratar de bundes ligadores mas eu não descarto a possibilidade de buscar alguma recuperação de resultado neste jogo do Heideheim com o Schalke e no jogo do Darmstadt com o Nuremberg que são jogos que eu conheço mais Hoffenheim é mais time mais ataque do que o Rieta mas é uma odd muito baixa por isso que você tem que tomar um pouco de cuidado pessoal a gente se via no Telegram o link do meu Telegram está aqui embaixo é onde você consegue acompanhar o meu dia a dia de trabalho lá no leitura no Discord o link do leitura também fica aqui embaixo se quiser trabalhar comigo e a gente se vê um excelente início de fim de semana a todos um abraço um abraço e a gente se vê